É impressionante como ainda tem gente que insiste na tese de que se não for o Bolsonaro não tem como derrotar o PT em 2022, que criticar o governo Bolsonaro é ajudar o PT, enfim, essas teses esdrúxulas do famoso argumento e o PT. Antes de continuar esse vídeo eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho e deixem seu joinha. Muito bem, pra falar sobre candidatura de Bolsonaro e chances da direita derrotar a esquerda em 2022, vamos trabalhar com dados e com vídeos. Antes de qualquer coisa eu quero que vocês assistam a este vídeo. Esse vídeo foi Bolsonaro saindo da rua logo depois que saiu o vídeo do Sérgio Moro, pra quem não sabe, a reunião ministerial foi gravada pra que o Bolsonaro utilizasse trechos da gravação na sua campanha em 2022, que ele já pretende disputar a reeleição, lembrando que é mais uma traição dele, mais uma mentira dele, que ele quando era candidato dizia, inclusive disse pra mim pessoalmente, e disse isso várias vezes publicamente, que uma das primeiras coisas que ele faria seria mandar um projeto de reforma política pra acabar com reeleição. Coisa que ele não fez, chegou no poder, já o poder já subiu na cabeça, ele chegou lá e já anunciou que disputaria a reeleição. Já antecipou o debate eleitoral e governar que é bom não começou até agora. Mas muito bem, isso mostra ele saindo na rua num dos seus momentos de fortalecimento, no momento em que ele estava ali extasiado porque saiu o vídeo, o vídeo politicamente foi bom pra ele, né, porque ele incensou a militância, reforçou a militância dele, com aquele discurso demagógico, né, de pátria, de família, de armas, enfim, basicamente o discurso de campanha que ele já faz pra fora, fazendo ali dentro dos ministérios, aí passou uma imagem de autenticidade, de sinceridade pro gado bolsonarista, que se esqueceu que aquilo não era nada mais que uma peça de propaganda e ignorou completamente também os crimes cometidos no vídeo, que eu já falei disso no vídeo anterior. Porém, né, o ponto mais importante desse vídeo é, nesse momento de confiança dele, ele sair na rua, ser escrachado, ter começado uma live, né, achando que ele ia, que ele estava bem naquele momento e tal, que ele ia ser bem recebido, foi escorraçado, começou a live e já terminou a live, cortou a live, porque não teve reação esperada, né, isso mostra o caráter populista do Bolsonaro de não querer mostrar a realidade, né, ele sempre fazia lives aí de pelo menos uns 40 minutos, principalmente quando ele sai na rua, e quando ele teve uma reação que não era a que ele queria, aí ele corta a live, acaba a operação e ele volta pra casa, né, quis pagar de humildão e foi chamado de vagabundo na rua. Um ponto que eu quero mostrar pra vocês, aliás, antes de mostrar isso, falar um pouco sobre o quanto a gente batia, e vocês podem pegar vídeos meus no canal da MBL, falando bastante na época, e mesmo debates, mesmo que eu participei com petistas, alguns parlamentares lá na época, falando que o Lula não tinha a menor chance de vencer as eleições, né, mesmo porque os petistas têm até hoje a tese de que, não, o Moro atuou pra tirar o Lula da eleição, se o Lula disputasse, se o Lula venceria, etc, 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 a gente sempre refutou essa tese com fato, fato de que mais da metade da população, a época tinha uma pesquisa data folha mostrando que mais da metade da população queria o Lula preso, né, então, antes de qualquer coisa, não é rejeição, não é pesquisa eleitoral, é uma coisa mais grave do que isso, é você mostrar que mais da metade da população quer que aquele cara esteja na cadeia, se mais da população quer que aquele cara esteja na cadeia, logo a população não quer que aquele cara, mais da metade da população, não quer que aquele cara seja presidente. Ainda que ele tenha uma base consolidada, aí, sei lá, de 20%, o Lula, isso leva, pode levar, como levou o Haddad pro segundo turno, mas não elege ninguém no segundo turno, né, isso é, você justamente, era uma competição, né, no primeiro turno pra saber quem iria pro segundo com o PT, porque todo mundo venceria o PT no segundo turno, né, Ciro venceria o PT no segundo turno, Marina venceria o PT no segundo turno, Álvaro Dias, João Amoedo, todos venceriam por causa da rejeição do PT, né, isso a gente, na pesquisa data folha, ele tratou só de quem queria o Lula na prisão, né, quando você pega o índice de rejeição, você leva isso aí de 50 e poucos por cento pra 60% de gente que jamais votaria no Lula ou no candidato do Lula, né, e eu tô fazendo esse preâmbulo por quê? Porque saiu pesquisa XP, e as pesquisas XP em regra, aliás, XP e PESP, né, tem os resultados mais favoráveis pro Bolsonaro, já tão mostrando uma rejeição de 50% e o Bolsonaro ainda não chegou no pico de rejeição. E o que que isso significa? Isso significa que o Bolsonaro vai ser o PT das eleições de 2022, se ele disputar, claro, não tiver os direitos políticos cassados até lá. E isso porque ele tem uma base consolidada pra ir pro segundo turno, mas em estando no segundo turno, vamos partir com a rejeição de hoje, né, sem contar que ao longo do tempo, você com o aumento de gasto público do governo Bolsonaro e com os escândalos aí que vão ainda sair, o resultado do inquérito, dos inquéritos, né, que correm contra os filhos e contra ele, vamos só, e da capacidade imensa que ele tem de ser uma fábrica de fazer cagada, né, vamos ignorar tudo isso e pegar a fotografia de hoje e levar pro filme até 2022, rejeição de 50%, indo pro segundo turno, quem quer que vá pro segundo turno com o Bolsonaro, vence o Bolsonaro, inclusive o PT, porque durante esse período de governo Bolsonaro, a rejeição do PT diminuiu em razão do próprio Bolsonaro. Ou seja, todos os argumentos de que, ah, não, Bolsonaro é o único que tem chance, atacar o Bolsonaro e aumentar as chances do PT, são falhos, porque o Bolsonaro reviveu um PT que saiu não destruído, mas saiu desmoralizado das eleições de 2018, né, sem grandes chances de vencer grandes eleições majoritárias, mas que com o Bolsonaro o PT ganha um fôlego mais rápido do que ganharia normalmente, sai do foco do debate, né, o Petrolão saiu do foco do debate, os escândalos de corrupção do PT, da Dilma, da base aliada do PT, saíram do foco do debate e hoje, todo dia, o que se fala, o que se trata, são os escândalos do governo Bolsonaro, são as contradições do Bolsonaro, são as traições, as promessas de campanha do Bolsonaro, e nisso, toda a tragédia e o projeto autoritário de poder, dele, as fake news e a rede de fake news que o PT montou, deram lugar para as notícias que mostram as redes de fake news articuladas pelo bolsonarismo, os escândalos de corrupção do bolsonarismo, as besteiras aí que os deputados bolsonaristas falam, a falta de preparo, o governo Bolsonaro afundando a economia, enfim. Todo o foco do debate que estava centrado numa esquerda carcomida, digamos assim, que estava ali querendo, desesperada para ganhar sobrevida, radicalizando os cursos para voltar para as bases, para daqui a, sei lá, 10 anos pensar em vencer uma eleição. Agora, o processo de retomada ali do crescimento do capital político eleitoral da esquerda foi catalisado, foi turbinado aí pelo bolsonarismo, que agora toma o centro e coloca a direita no centro das críticas e deixa a esquerda, a direita, deixa de ser pedra para ser vidraça e uma das piores vidraças possíveis, né? Eu tenho dito, aliás, que o Bolsonaro é a Dilma da direita, né? Assim como era fácil utilizar a Dilma como exemplo de esquerda para converter uma pessoa para o conservadorismo, para o liberalismo, é fácil você apontar para o Bolsonaro e você defender a esquerda. E você fala, pô, se direita é isso aí, é esse desastre econômico, é essa instabilidade, é esse ataque às instituições, às liberdades, direitos individuais. Então, é fácil você defender o ponto de vida da esquerda. Então, exatamente o que os números mostram é que se a direita quer ter alguma chance em 2022, ela precisa trabalhar um projeto, um nome alternativo, né? Já tem um projeto, uma iniciativa do MBL, o MBL não vai ter candidato, e eu acho que essa iniciativa precisa ser promovida por alguém que não terá candidato, de fazer prévias entre os postulantes ali da direita à presidência da república, né? Então, não sei, talvez o Amoel dispute 2022, talvez o Moro dispute 2022, pode ser que o Moro seja de direita e apresente o programa de direita, a gente ainda não sabe disso, outros nomes podem disputar e querer o apoio das campas da direita. Então, juntar o MBL e influenciadores e outros movimentos, vem pra rua, pra fazer prévias mesmo, promover debates pra gente escolher um candidato único, né? Na direita e o melhor candidato que se saia melhor nesses debates, que defenda melhor as suas ideias, os nossos valores, pra gente apoiar, não vai ser um apoio incondicional, né? É basicamente um apoio pragmático, né? De, tendo algumas diferenças, apoiar por ser o candidato mais viável, mais com viabilidade, juntando coerência, juntando programa. E a gente precisa trabalhar realmente essa alternativa pra 2022, porque se depender do bolsonarismo, o PT volta, né? E aqui, vamos inverter o jogo, né? Sempre que defenderam o governo Bolsonaro, você pergunta, beleza, você vai continuar defendendo o Bolsonaro, mas e a volta do PT que o Bolsonaro tá pavimentando tão alegremente, protegendo seus filhos, promovendo gasto público e fazendo acordo com o Centrão?